Passa a palavra ao deputado Zaratini. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senadores e senadoras, no domingo o presidente da república publicou um twitter dizendo o seguinte a oposição está trabalhando para inviabilizar o pagamento de beneficiários do Bolsa Família idosos com deficiência, plano Safra e Pronaf. Para alcançar seus objetivos vale até prejudicar os mais pobres. Senhor presidente, o presidente da república se enganou totalmente porque o que a oposição de forma unânime fez foi lutar por aquilo que as ruas estão clamando. No dia 15 de maio e no dia 30 de maio milhares de estudantes e professores e educadores foram às ruas do Brasil exigir o respeito à educação. E esse movimento de massa, de povo, de gente lutando pelos seus direitos é que colocou para a oposição a necessidade de exigir recursos para a educação. E foi também a situação de calamidade que vive o país em relação ao desemprego que colocou para a oposição a necessidade de pontuar a retomada das obras do Minha Casa Minha Vida e da transposição do Rio São Francisco. São obras de infraestrutura necessárias para gerar emprego para o povo brasileiro. Portanto, essas conquistas que hoje a liderança do governo teve que vir aqui firmar um acordo foi exatamente pela mobilização popular e pelo entendimento que a oposição tem de que isso tem que ser a pauta econômica do país. A pauta econômica do país não pode ser a reforma da Previdência, mas tem que ser medidas para retomar o emprego, para retomar a distribuição de renda, para acabar com a situação de fome que se agrava a cada dia no país. Por isso que a oposição jamais vai prejudicar os mais pobres. A oposição sempre está ao lado dos mais pobres, porque como disse também o presidente nós gostamos dos pobres, nós estamos ao lado deles, contra os magnatas, contra os banqueiros contra os ricos, contra os interesses das multinacionais. E é por isso, senhor presidente, que nós estamos votando aqui hoje e queremos dizer que nós votamos sim por conta desse acordo, mas a nossa posição é a do relatório do senador Ângelo Coronel, que mostrou tecnicamente e politicamente que não é necessário 248 bilhões para o governo, mas com 146 bilhões ele poderia tranquilamente resolver o problema do recurso que falta orçamentariamente. É por isso que nós queremos saudar o senador Ângelo, por ele ter feito esse voto tão qualificado e dizer que a oposição vai marchar unida, junto com o povo nas ruas. E na sexta-feira, dia 14, o povo vai parar esse país. E nós vamos mostrar claramente o repúdio a essa reforma da Previdência que querem... Para orientar pelo avante. Presidente, cidadania. Alô, alô, alô?